Oi amigas da minha vida, vou testar os produtinhos da Dona Avon, sim, o produto da Dona Avon hoje Os produtinhos de skincare que a Cintia Multimarca se me mandou essa semana, muito obrigada Cintia minha linda Vamos testar aqui juntas, porque um deles, aliás, os dois, os dois Eu tô super curiosa pra testar, mas tem um, um, umzinho que eu falei, meu, será que ele tira mesmo a maquiagem? Será que tira? Então, ainda deixa o like do amor, se inscreve no canal se você é uma avonzeira, se você ama a Dona Avon, sim ó Falou em Dona Avon que você tá aqui correndo, se inscreve, fica por aqui Tem uma playlist cheia de vídeos da Senhora Avon com vários, vários vídeos, resenha, produturas de caixa, acabado, recebidos, tudo da Senhora Avon Então se inscreve, fica por aqui e bora começar Vou mostrar pra vocês os dois produtinhos que a Cintia me enviou aqui Nós vamos fazer uma rotina, tá? Eu vou tirar a make com vocês e depois nós vamos fazer uma rotina de skincare usando só Avon E aí ela me mandou dois produtos aqui, que eu tô muito curiosa ainda, muito Ó, ela me mandou essa toalha Intense Clean, que é uma toalha que tira a maquiagem Olha só, essa toalhinha, que eu sempre tive muita curiosidade pra saber se tira mesmo ou não Ó, toalha com alta tecnologia para remoção de maquiagem apenas com água Apenas com água E nós vamos umedecer, não vou passar, não vou passar demaquilante, vai ser água mesmo Sem produtos químicos, limpeza suave que não agrede a pele Ideal para pele sensível A pele sensível não, mas eu vou testar assim mesmo Modo de usar Mole a toalha retirando o excesso de água Aplique na pele em movimentos circulares Não espregue na pele, faça movimentos, tá? Me lembrem aí Movimentos massageadores Tenha cuidado com a área dos olhos Lague a toalha antes e depois do uso com sabão neutro Aí fala que ele remove maquiagem, bronceador, oleosidade e também rímel à prova d'água Gente, fala que essa toalhinha faz tudo isso, cara, será que é verdade? Aí, ó, ele é antibacteriano, sem produtos químicos, menos resíduos, economiza dinheiro, lavável na máquina, gostei Ótimo para pele sensível e ele também é um esfoliante facial e labial Mas será possível, gente? Ó, vou abrir aqui Esses produtos vieram toda a lojinha da Cintia, tá? A Cintia tem uma lojinha da Avon Veio tudo de lá esses produtinhos O link tá aqui embaixo, tá bom, caso você queira Vai na lojinha dela e comprou sua toalhinha, suas coisinhas Olha só Ela é assim, ó, olhando, parece uma toalhinha de veludo Normal, muito da macia, muito gostosa Eu já queria era pra fazer fundo pra fotos, né? Dá pra fazer fundos pra fotos, a toalha aqui Gostei Então ela não tem um lado certo, né? Pelo que eu tô vendo Porque os dois lados são iguais Deixa eu ler aqui no modo de usar Olha aqui, ó Tem aqui um modo de usar, ó Modo de usar Vamos ver Lavar na máquina antes da primeira utilização Para ativar as fibras e evitar manjas Deixa eu te dar só pra molhar Ah, senhor, vou tentar usar ele sem lavar Vou molhar só na água, vou ver se tá certo Mergulhe em água morna Quanto mais quente, maior a ativação das fibras da sua Intense Cleaner Dica pró Lave aproximadamente uma, duas vezes por semana Limpar Use o lado curto da toalha para remover maquiagem em movimentos circulares O lado curto é esse daqui, ó Acho, né, ó Porque pra mim ele é igual, ó Não parece ser igual? Ó, gente Por que o lado curto aqui? Porque pra mim ele é igual Que lado curto, ó Tem de nada Esfoliar Vire para o lado longo Ah, gente, pera Eu acho que esse daqui, ó Ah, tá É o espelhinho, né Acho que esse daqui é o lado curto Dos espelhinhos Ai, meu Deus Será que é isso? Não, acho que esse daqui, ó Esse, 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 esse Esse daqui é o lado curto E esse daqui é o lado longo Gente, presta atenção, tá? Porque confunde, ó Lado curto Bem curtinho os fiozinhos Esse daqui é os fios que são mais longos Então vamos ler de novo Pera Use o lado curto da toalha Para remover a maquiagem Em movimentos circular e suave E pra esfoliar Vire para o lado longo da toalha Lado com etiqueta Ah, tá, obrigada Lado com etiqueta Esse daqui, ó É o lado longo, tá? Sem etiqueta É o lado curto Obrigada Continue em movimento circular e suave Só isso que fala, gente Aí tem aqui várias coisas, olha Qual é a melhor maneira de lavar Como quiser Avinamaca, água quente Qual produto uso para limpar a toalhinha, né? Você pode usar qualquer sabão neutro Para lavar sua Intense Boa, gostei Posso usar demaquilante, água micelar Ou outros produtos com a Intense Clear? Aí eles falam Você só precisa de água morna No entanto, definitivamente pode Caso utilize, certifique-se De enxaguar completamente o excesso de produto Da sua Intense Clear Após cada uso Então você pode usar tanto com água Quanto com demaquilante, tá? Ele deixou bem claro aqui, ó Você não precisa Com água ele já sai Só vou colocar isso, né? Tá, vamos testar, né? A gente não vou lavar nada Eu vou molhar direto no... Eu vou molhar direto no água quente, gente Você não vai traçar todo esse vídeo Eu vou molhar no água quente Vamos fazer o teste só molhando Depois eu lavo ele E volto nas outras skincares Usando ele depois de lavado na máquina, tá? Eu vou esfregar ele um pouquinho Vou jogar um sabãozinho aqui Vou esfregar na mão mesmo E depois eu vou enxaguar no água quente E ver ele tirar Já volto Voltei, amiga Voltei, ó Tá super quente Isso aqui é a nossa água Que eu vou colocar o paninho Eu lavei o pano no tanque Tá? Coloquei o sabão neutro, né? Que elas falaram lá Coloquei o sabão neutro E lavei no tanque A toalhinha Desfreguei Realmente ela fica mais grossa, sabe? Ela não fica... Depois que a gente lava Ela não fica mais tão macia Ela fica mais grossa Então eu acho que por isso Deve ser que tira a maquiagem Tá bem quente a nossa água Vou colocar aqui Ó como é que ficou a toalhinha lavada Tá vendo? Ela fica mais grossa Olha só Então agora eu vou mergulhar aqui, né? Que fala, né? A Jesus vai fazer nada errado É, ó Molhar em água morna Quanto mais quente Maior a ativação das fibras Tá bem quente essa daqui Então nós vamos limpar Usar o lado curto da toalha Para remover a maquiagem E movimentos circulares Eu tô com maquiagem real Tô com base Tô com corretivo Tô com pó Batom vermelho Delineador Sombra Rímel Tô com tudo aqui Eu espero que tire mesmo Vou molhar aqui então A nossa toalhinha Ai, tá quente Ai, que quente Não vou conseguir torcer isso não Tá muito quente, cara Ai, tá quente Peraí, gente Torci, olha Tá saindo até fumaça do negócio O lado pra limpar É o lado que não é A etiqueta Porque a etiqueta tá aqui A gente tem que usar esse lado Então vamos lá ver Se vai sair Essa maquiagem Ó, vou começar aqui Só com água Movimentos circulares Tirou o batom, gente E esse batom Ele é Mate Olha só a toalha Vou tirar tudo de um lado Já esfriou, já O olho Vamos ver Delineador Gente, não é mentira Eu quebrando a minha cara Forever, né Olha aqui Como é que fica a toalha Gente, tira Amor Tira mesmo Tira mesmo Meu marido Ele mentira Isso, não tira nada, não Gente, não é que tirou, amiga Eu tô passada Que tirou tudo O batom vermelho Ó, tô tirando só de um lado Pra vocês verem a diferença Meu Deus Tirou tudo, vida Tira mesmo Aqui, vô Só com água Como é que sai? Mas olha o vídeo O vídeo sério desse Nossa, eu amei Você viu, vida? É bonito Não é bonito Ele funciona, né? Bonito, funciona Adorei Aí sim, de qualidade Hoje é assim Olha só Eu amei Tira realmente Olha Desculpa aí, tá? A farra dessa família Tira tudo Tirou até o meu Como é que chama? Tirou até o meu delineado, gente Olha Só com água Tá até frio já Olha a cor do pano Cara, ele tira mesmo Gostei Mas já tá frio já 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 não tá mais quente não Já subiu tudo aqui Mas assim, ó Ele tira Esse lado aqui é o lado da limpeza, né? Olha só Olha Mordi minha língua Eu achava que não ia tirar Mas tira sim Ai, é muito prático, né? Tô muito Tô muito surpreendida Muito feliz Bom, agora eu vou tomar um banho Vou lavar o rosto Pra gente continuar, né? Mas olha Tirou Toda a maquiagem Só com água Obrigada, Cíntia Obrigada, amiga E eu molhei uma vez só no quente Depois não molhei, mas no quente não O quente tá aqui, ela tá limpinha Aprovadíssimo isso daqui Limpou mesmo Achei a coisa mais interessante E desse lado fala que ele esfolia, né? Vem assim, ó Esfoliando depois É, ele é mais macio essa parte Ai, gente Tô apaixonada nesse negócio E eu vou testar agora Depois do banho Esse produto aqui com vocês Olha Massagiador para olhos Esse daqui, ó Vamos testar ele Massagiador para olhos Não sei se vai pilha Não sei Depois a gente vê Se ele é carregável Deixa eu ver Contém Massagiador Ele é de plástico Vamos tomar um banho e já volto, tá? Pra gente terminar a rotina Pronto, amiga Acabei de dar um banho Tô aqui um pijama velho Furado Cadê o furo? Gente, eu gosto desse pijama Eu tenho um apreço por ele Eu tenho ele Acho que eu não tava grávida Da Emily Eu gosto dele Vamos continuar Lavei o rosto Lá no chuveiro Usei o sabonete E o esfoliante Da Clear Skin Da Avon Também usei os dois É que eu não trouxe aqui Mas eu usei os dois Lá vem com sabonete Clear Skin E depois vim com esfoliante Clear Skin Agora eu vou passar aqui com vocês Uma aguinha Essa daqui, ó Vamos selar o efeito mate Pra tirar Qualquer Resíduo de sujeira Que tenha ficado na minha pele Né, amiga? Mas eu acho que não tem Não terá Gente, eu tô passada Eu estou passada Com essa toalha Eu tava no chuveiro Pensando nela Meu Deus Que toalha mágica Que toalha mágica, gente Mágica, mágica, mágica Meu Deus Esperava uma coisa E aconteceu outra Tome, cheirosa Tome Vai falar mesmo Que não funciona Gente, muito boa Ó, eu passo aqui Uma aguinha micelar Ainda saiu base, ó Acho que essa base aqui É perto da raiz do cabelo Eu tomei banho de toquinha Aí a gente não lava aqui, né? Pronto Fiz isso Pra secar um pouco Vou passar um creminho Aqui na área dos olhos Eu vou usar Esse clareador Textura uniforme da Renew Ó Tá acabando já Assim de queimida Eu já tenho tempo E junto dele Eu vou usar O novo massageador Né Primeiro eu vou espalhar aqui Esse Esse creminho Ó Vou espalhar assim normal Pra não passar do dia E eu vou vir por cima Com o massageador Ó Apliquei aqui E vamos abrir o massageador Vamos ver o que fala Caixa Fala que ele Ele é ideal para Potencializar o efeito De cremes anti-rugas Acabei de colocar Hidratantes Aplicar com creme para olheira Já coloquei Ideal para olhos e lábios Massageador de alta frequência Ideal para olhos e lábios Aplique com cremes Para intensificar o resultado Sua pele mais macia e renulada Já coloquei o creme Eu vou colocar um pouquinho mais Depois Espera aí Vamos abrir primeiro Ó Ele vem nessa caixinha aqui Né Toda bonitinha Ele não é lançamento não Viu gente Acho que nem a toalha Mas são produtos da Avon Casa Que a gente quase Nem dá ideia né Eu pelo menos né filho Eu vejo ele no catálogo Eu vou virando Não quero nem saber Mas quando chega assim Pra gente testar né É outra coisa Ah gente Ele é a pilha E vem a pilha junto Olha Tá vendo aqui Vem a pilha Ou o carregador Não sei exatamente Se o que é E o que é isso daqui Ah tá Isso daqui é a tampinha Colocar a tampinha nele Ah eu gostei da tampinha Ó Ele é assim então E vamos ver aqui Eu tenho um modo de usar Também Ai senhor Que coisa bonitinha Eu gosto dessas coisinhas Detalhe do produto Corpo principal Vou pegar ele aqui Ai meu Deus Corpo principal Ele é de plástico tá É um material bem assim Simples Plástico puro Acho que só aqui em cima ó Não sei se é Não acho que aqui em cima Também é plástico Acho que aqui é o mesmo plástico Desse daqui ó É porque ele não é gelado Sabe Eu acho que é plástico também Vamos ler Vamos ver se fala Massagem vibratória 9.500 vibrações por minuto Massagem com ionizador Pode ser aplicado com creme Para intensificar o resultado do produto Cabeça da massagem Mini inteligente Compatível com as áreas Menores do rosto Olhos, têmporas e lábios Mantenha a tampa fechada Para evitar vibrações Arranhões Ou consumo de eletricidade indesejada Design ergonômico e prático Modo de usar 1. Retire a tampa protetora Eslize a tampa da bateria E insira a filha 3A Então eu vou baixar aqui ó Como eu tô falando ó Assim Vamos pegar a filha Que está embalada Vamos abrir ó Vamos colocar Peraí Deixa eu achar aqui um mais ou menos Achei Acha bem ó Me encaixou direitinho Aí coisa de novo Ó pronto Sem encostar Ele não fez nenhuma vibração Não fez nada ainda 2 Aplique o creme Desejado na área Ser massageada Vou passar mais um pouquinho Do meu creme então Ó Só mais um pouquinho assim 3 Massageie suavemente ao redor Da área selecionada Certifique-se de colocar a pele Em contato com a placa do sensor Que é essa bolinha aqui em cima Tá O massageador funcionará automaticamente Quando estiver em contato com a pele Vamos ver Olha a verdade Barulho Faz um barulhinho Ai é gostosinho gente Que delícia cara Ai vou colocar até aqui ó Ó quando eu tiro da pele Ele para Eu ouvi aí Ai gente eu amei Ai que delícia isso Ai é uma frescurinha né Eu achei isso daqui Muito legal Muito bacana Eu amo essas frescurinhas Mas eu digo pra ti Que não é nada espetacular É uma frescurinha Tá Ele é muito gostoso O creme já absorveu super rápido Com ele e tudo mais Só que eu gosto dessas coisas né gente Deixei uma massagem gostosinha Aqui embaixo ó Gostei muito Eu achei uma delícia isso daqui Ai também explica o modo de guardar Tem que limpar depois aqui em cima E colocar a tampinha tá Tá vendo que fica embaçado Então tem que limpar E depois colocar a tampinha Eu gostei muito Achei muito legal Tem três meses de garantia ó Esse produto tem garantia de três meses Contados a partir da data de emissão Da nota fiscal da compra Então tem ainda uma garantiazinha Eu gostei Só que eu acho que essa parte aqui ó Não é metal não Eu acho que é plástico também Tá É igual essa parte aqui ó Deve ser plástico E não vi falando aqui Se é metal ou não Ele não é gelado Então acredito que não seja Mas é gostosinho Eu gostei sim Gostei Achei uma delícia Pra quem faz skincare Quem gosta de skincare Vai amar isso daqui ó Muito gostoso Ah e outra coisa Fala também que na hora de guardar Não pode guardar com a pilha Tá Tem que tirar a pilha Tô limpando aqui em cima Tem que tirar a pilha Na hora de guardar Porque senão Enferruja lá dentro Outra forma também de usar É nos lábios né Assim ó Ou no bigode chinês Também se você tem creme Pra bigode chinês Pode passar também aqui Assim no bigode chinês Ou em volta dos lábios Tem que ter os lábios com linhas Passa o creminho Depois vem aqui ó Ai gente que delícia esse negócio É uma delicinha Adorei Muito gostosinho Obrigada você gente É muito bom Tem lá na lojinha da Cint Vou passar aqui o creme noite A clara noite Com vocês Olha Eu gosto muito desse creme Muito demais Ele é muito viciante Passar a clara noite E realmente usando todos os dias Certinho gente Usando o dia e usando a noite Ele resolve mesmo tá Ele clareia a mesma pele Tem que usar certinho Passando tudo Testa E da nossa rotina É só Só Batezinhas Que delícia De creme de corpo Eu trouxe esse daqui Aliás Eu usei lá no banheiro Esse de abacaxe Que eu adoro Vou até passar um pouquinho mais Aqui nos meus braços Eu passei lá no banheiro né Agora que chega no friozinho Esse creme ele é ótimo É da A One Care ó De abacaxe tá No frio Ele hidrata muito bem Pra pele ressecadas Acho que é ressecadas E extra ressecadas Não é? É ó Pele seca E extra seca Pronto É isso Passei o meu creminho E vou passar um perfuminho Também da Dona Bom Ai que delícia E pronto minha amiga O vídeo de hoje foi testando Esses dois produtinhos aqui Que achei muito interessante Muito gostoso Me surpreendeu muito Principalmente a toalhinha Agora eu vou botar ela pra lavar Ó Porque ela tá bem suja Vou lavar ela na máquina Mas eu amei Viu sim Já muito legal os dois produtos Adorei Deixa o like do amor Se vocês gostaram Se vocês já tem Se vocês já usam Comenta aqui embaixo Que vocês acharam também Tá Vai lá no meu Instagram Que eu vou postar uma fotinha deles por lá E vou falar um pouquinho deles por lá também E vou fazer videozinhos Usando eles lá também E é isso meu amor Um beijo no coração Da minha vida Um beijo no coração E a gente se encontra No próximo vídeo Eu te espero Tá Não seja falsa Te espero Beijão Até lá Tchau 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 Tchau